No estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, PRT4, anuncia a retificação de seu novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de sete vagas, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos estabelecidos no edital. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10 horas do dia 9 de maio de 2022 até às 14 horas do dia 31 de maio de 2022, horário de Brasília. Pelo site da Fundação Carlos Chagas, vale pontuar que a solicitação de isenção do valor, para aqueles que se encaixam nos critérios descritos no edital, poderá ser feita das 10 horas do dia 9 de maio de 2022 às 14 horas do dia 13 de maio de 2022. A classificação dos candidatos será feita por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para serem realizadas no dia 10 de julho de 2022, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tendo como conteúdo programático questões de conhecimentos gerais e específicos. Mais informações acesse nosso site.